Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim fazer para vocês um tutorial de maquiagem inspirado na paleta Glam, que nós gentilmente recebemos de presente no estande da Vult Cosmética, na Beauty Fair desse ano. Eu vou mostrar para vocês novamente esse kitzinho aqui, que tem um lápis amarelo, uma máscara de cílios dessa rolo marrom, a paleta Glam, que eu vou utilizar agora, e esse pincel aqui duplo também com esponjinha e cerdas. Vamos lá então? Bom meninos, eu já deixei um olho pronto e o outro pré pronto, para poder agilizar a maquiagem. Então vamos lá. Bom, essa é a paleta Glam, vou mostrar para vocês, que tem essas cinco cores maravilhosas. Primeiro eu vou utilizar essa cor aqui, vou pegar a esponjinha mesmo que veio, que é essa daqui. Esponjinha, espuma. Eu vou estar iluminando logo abaixo da minha sobrancelha com essa cor aqui, ó. Primeira cor da paleta. Então, vamos lá. Aqui, daqui para cá. Essa cor é linda para iluminar e também fazer o canto lacrimal aqui, mas hoje vou fazer apenas aqui, iluminar a sobrancelha com essa cor. Agora eu vou pegar essa outra cor aqui, que eu já deixei pré-pronta aqui no meu olho. Vou passar mais um pouquinho aqui. No canto externo da pálpebra para o interno, até aqui mais ou menos. Depois eu vou estar utilizando esse tom de verde aqui primeiro, lindo. Vou estar aplicando ele com o pincel de cedas. E vou estar utilizando essa cor daqui onde terminou o dourado até aqui, mais ou menos. Desfumaçando aqui para não ficar aquela risca de divisão de cores. Vou subir aqui, um pouquinho aqui. E vou estar encerrando aqui. Aí depois eu vou estar utilizando esse outro tom de verde aqui maravilhoso. Essa paleta cor 06 Glam. Que ela vai ser lançada entre final de novembro e começo de dezembro. Vou pegar esse mesmo pincel. Que nós ganhamos também lá. Vou tirar o excesso. E com muito cuidado eu vou depositar aqui. Onde terminou essa sombra. Até esse canto aqui do olho. Meninas, muito cuidado porque eu notei que essas cores, elas esfarelam um pouco. E elas tem a tendência a cair aqui embaixo. Então, a gente tem que fazer bem suavemente. A aplicação. Então é assim. Sobe um pouco aqui. E até aqui. Fumaçando ali para não ficar a linha de divisão. Bom, agora... Vou estar utilizando esse pincel. Isso aqui não é da Gucci, ok meninas? Porque vai ser lançado no final do ano os pincéis. Nós ganhamos esse duplo aqui com exclusividade. Mas eu vou estar utilizando isso aqui da Boticário. Que é um pincel de côncavo. Desfumar côncavo. Vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa. Eu vou estar pegando essa cor agora aqui. Esse azul bem escuro. Vou estar pegando com esse pincel. Vou tirar o excesso. E vou estar aplicando aqui no meu côncavo. Marcando o côncavo aqui. Fazendo vai e vem. Vem até aqui. E aqui. Subiu. Vou subir mais um pouco aqui com ela. Notem que cai um pouquinho aqui, né meninas? Mas depois eu vou arrumar. É que nem eu falei pra vocês. Essa sombra, ela tem tendência a esfanelar. Então a gente tem que fazer com muito cuidado. Mas como eu fui marcar bem o côncavo. O correu dela... Tá soltando aqui. Mas é normal. Dá pra arrumar. Ó. Eu vou subir com ela até aqui em cima. Esfumar aqui. Tá boa esfumada aqui no canto. Bom. Agora eu vou pegar um lenço medecido. Que é desse daqui, ó. Que eu comprei. Bem bonitinho da Rica. Meu vídeo de comprinhas no mês de outubro. Eu vou estar mostrando pra vocês. E vem. Vou estar usando ele pra limpar aqui. Onde espirrou. Ok? Notem que ele vai tirar um pouco a base. Mas eu vou passar novamente um pouco de base. É bom que vocês já vão ver a base que eu estou utilizando. Que é essa aqui da Max Love. A cor 01. A cor 01. Vou retocar aqui. Rapidamente. Ó. Então, muito cuidado com vocês forem trabalhar com essa sombra. Porque ela cai ou cai aqui embaixo. Ou ela espirra. Se você fizer movimentos bruscos. Mas ela é linda. Estou vendo trabalhar. Dá um resultado maravilhoso. Vou limpar aqui minha mão. Bom. Agora eu vou utilizar esse delineador em gel. Preto. Esse aqui é da Boticário. Vocês podem usar o delineador em gel que vocês tiverem. Ou o líquido. Esse é em gel. Vou estar usando o próprio pincel que vem na embalagem. E vou fazer um delineado. Médio. Aqui. Nem muito grosso. Nem muito fino. Tá, meninas? Assim. Não vou puxar gatinha dessa vez. Essa maquiagem vocês podem estar utilizando para a noite. Que ela tem mais um ar de sofisticado. Ok? Eu utilizei as cinco cores da paleta nessa maquiagem. Eu tentei bolar uma maquiagem que eu utilizasse cinco cores. Mas depois eu pretendo fazer outras maquiagens que eu utilize menos cores dessa paleta. Mais pra frente eu pretendo fazer. Para dar várias opções para vocês. Essa paleta é muito bonita. Eu amei. Eu vou te mais uma vez obrigada. Esse lindo presente. Estou engrossando um pouquinho mais daqui do outro lado. Pronto. Vou passar também esse delineador em gel aqui na minha linha d'água. Eu acho que ele fica bem dramático. Ele fica lindo. Ele demora bastante para sair. Mais do que o lápis de olho. Mas se vocês quiserem utilizar o lápis de olho preto também pode estar utilizando. O marrom eu não recomendo muito meninas. Porque eu acho que fica melhor o preto. Nessa maquiagem eu acho que fica melhor o preto. Bom. Tem outro detalhe que eu não posso me esquecer. Eu vou utilizar esse lápis aqui. Que também veio no kit. Esse lápis amarelo vintage aqui. Da Vult. Vou voltar colocando no... No cantinho externo aqui. No olho. Ele vai se misturar aqui com o delineador. E com essa parte azul. Ele vai dar a impressão que é um verde. Como eu fiz aqui. Mais ele. Está sujadinho. Vou dar uma limpada. Ele também para quem tem olhos pequenos. É interessante utilizar aqui na linha d'água. Ok? Como eu tenho um olho grande. Eu costumo utilizar assim dessa forma. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Essa é uma máscara nova. Eu não posso adquirir meninas. Depois eu vou fazer um vídeo especialmente só sobre ela. Eu pretendo fazer. É uma máscara incolor. Da Bizeide. Ela é uma máscara que ela possui silicone. Ela é ótima para firmar os cílios. Para ajudar no crescimento. E de queda. Se você tem muita queda. O aplicador dela é assim. Ela ajuda a fortalecer os cílios. E ela também... Ela é incolor. Ok? E ela é contra o envelhecimento. Então eu vou aplicar essa máscara assim. Ela é incolor. Ela por sinal. Ela dá um extra volume aos cílios. Dá impressão de cílios postiço. Ok meninas? Ela é muito boa. Para a gente estar aplicando. Antes da máscara mesmo habitual. Que a gente for usar. E por fim. Eu vou aplicar. A máscara de cílios. Também vem no kit. Essa daqui da Rout. A máscara de cílios marrom. Vou aplicar. Ó. O aplicador é bem marronzinha. Se você quiser estar utilizando a... Se vocês quiserem estar utilizando a preta também. Meninas. Cai muito bem. Eu resolvi utilizar a marrom para testar. Fiquei muito feliz que eu não tinha máscara marrom ainda. Porque às vezes é difícil a gente encontrar no mercado uma máscara boa marrom. Eu só tinha a preta. Ela é extra volume. E eu fiquei feliz de ter ganhado ela. E resolvi fazer a maquiagem já com o kit completo. Agora eu vou estar utilizando... Essa solução para as sobrancelhas da Make Bina Boticara. Que vocês já estão carecas de saber. Que a minha queridinha não viu ser esse produto. Essa parte aqui eu colorei minha sobrancelha. Ela tem o tom exato da minha sobrancelha, meninas. Impressionante. Como ela fica igual. Tem o tom exato da minha sobrancelha. E a parte em color. A parte em color. Vou utilizar agora esse blush da Intense da Boticário. Esse blush aqui. Ele é a cor 5. Meu queridinho também. Ame esse blush. Um rosinha maravilhoso. Vou aplicar com o próprio aplicador aqui. Também para agilizar. Ok? Fazendo um movimento de afinar o rosto. E para finalizar. Eu vou estar utilizando também esse batom da Vult. Ele é a cor 27. Tem um coralzinho lindo. Como o olho está tudo. Eu fiz uma boca nada. Ok? Então é isso, meninos. Esse é o resultado final. Vou aproximar para vocês verem. Os olhos. Boca. E é isso, meninas e meninas. Se vocês gostaram desse vídeo. Cliquem no gostei aqui para mim. Se vocês estão me vendo pela primeira vez no canal. Se inscrevam aqui no meu canal. Me ajudem na divulgação. E é isso. Brevemente no meu blog. Vai estar a resenha desses produtinhos maravilhosos da Vult. Desse kit exclusivo para as blogueiras. Que nós ganhamos nesse evento. E logo vai estar as fotos lá. E detalhes detalhados. E cada item desses produtos maravilhosos. E vai ser a primeira resenha dos produtinhos que eu ganhei na Beauty Fair. Ok? E fiquem ligadinhos que pouco a pouco eu vou fazendo as resenhas dos produtos. Porque eu ganhei vários produtinhos. Vai ser um pouco demorado para mim estar mostrando tudo. Mas aos poucos vocês vão vendo as resenhas de tudo que eu ganhei na Beauty Fair. 2012. Ok, meninas? Então super beijo. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.